Gente, agora nós estamos indo ali no centro procurar um presente pra Lara. Agora é 6h32 e a gente, como sempre, é atrasando. Deixa pra última hora, mas é isso, fazer o quê? Aí eu vou ver o que eu acho e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Que amanhã é o dia das crianças, né? A gente queria ter feito uma casinha da Barbie, mas não deu tempo. O Marinho tava cheio de serviço, não deu tempo. Então agora a gente vai ver o que a gente acha pra dona Lara. E aí a casinha fica pra depois. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo. Você que chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, tá? Me chamo Marcia Buquerque. E eu vou levar vocês comigo em mais um vlog. Então, já peço seu gostei. Se inscreva aqui se gostar do conteúdo. Me segue no Instagram. E bora viver mais um dia, né? Deus abençoe o nosso dia. Gente, olha o que o marido tá fazendo. Panelão de sagu. Quem aí gosta? Olha a coisa linda. Eu errei aqui, ó. Tu errou o quê, amor? Era pra botar um litro, eu botei dois. Ah, mas aí rende bastante. Mais dois de água. Rende bastante. Vamos comer sagu de manhã, de tarde e de noite. Café com sagu, almoço com sagu, janta com sagu. No outro dia, tudo de novo. Gente, no vídeo passado eu mostrei pra vocês, ó. O que eu tinha colocado na parede. Caiu. Aí eu vou ter que reforçar. Colocar mais umas duas ou três tiras aqui da fita. Pra ver se fica. Porque tinha ficado tão bom ali. Depois eu vou ver se... Depois eu vou ver se eu consigo botar mais ali. Mas esse marido tá muito freandado hoje. Ó, fez sagu, agora tá fazendo a janta. Olha isso, gente. Fiz você ficar agora com água na boca. Ó. Aqui uma saladinha de tomate. Deixa eu fazer o arroz. Tá fazendo o arroz. Ó lá. Tá fazendo o arrozinho. Muito bom. Ficou só pela janta. Criança, amanhã, né? Pior que eu não pude comprar presente. Deixa que amanhã eu espero ir pra lá. A casinha do pai. Deixa. A casinha, filha. Não deu pra fazer a casinha ainda. Já as pernas de pau deu. As pernas de pau deu. Mas a casinha a mãe te promete que vai fazer, tá? Sim. Daqui uns dias tá pronto. Não, não vai demorar tanto tempo, não. Te prometo, tá? Toca aqui. Eu te prometo. Toca aqui. Te prometo que... Máximo uma semana. Sete dias. Ó a zoia dela. Mas tu vai ganhar outra coisa amanhã. O quê? Não vou falar. É o segredo desse estado. Só amanhã. Só amanhã, tá bom? Mesinha pronta. Ó. Rosinha, salada de tomate, bife com cebola. O marido disse que ia fazer batata frita, mas não deu tempo ou ele esqueceu. Agora a gente vai jantar, então. Música 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 Tchau. 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 Não sai do papel, hein? Não, deixa eu falar. Tchau. O que é? Uma brilha Gostou? Gostei O que é isso aqui? Vamos mostrar É uma banheira pra dar banho nas minhas bonecas Nas barbe Lembra que tu dizia que tu não tinha Onde dar banho nelas? Eu uso a torneira do banheiro E a barbe, cadê? Que gostou da barbe? Eu tenho uma parecida Ela tem um cabelão Não, cadê o dela? Tu tem que botar o chinelo Não, não tem os pés Qual que tu acha que abre pra mim, mãe? Ninguém vai cortar O cabelão Não pode cortar A mesma sandália Olha que linda Eu só vou tirar esse troço Explica pra mãe O que é isso aí? Olha, eu queria mudar o quarto, né? Olha Aqui é o nosso quarto normal Só que a minha é mais bagunçada O cabelão Cama Ó Cama do lado É a minha cama Ai, esse azul aqui, ó É como que eu queria Que sim Ó, uma beliche Embaixo da escada A minha casinha da barbe Que eu vou estar prometendo A mesa dobrável, né? Que é da parede E só tem outro top Que faz assim Pra tirar mais espaço Não, botar mais espaço no quarto A janela E o guarda-roupa Tem essas divisões, ó Aham Vai mudar até o roupeiro E a estante de livros Se o pai deixar, né? Isso é caro, hein? Quem disse que eu vou comprar, minha filha? Ué, eu ia vir da onde? Na marxinaria Isso é, mas tem que comprar o material, filha Vamos guardar o projeto Vamos orar, né? Eu não sei de quem se vê lá Porque tá escrito Bianca Tá bom Vai lá brincar agora Gente, já é de noite por aqui Opa Já é de noite por aqui E não gravei nada durante o dia pra vocês, gente Só alguns takes da manhã De ontem, né? Com o armário aberto Que a gente foi buscar o... A gente foi buscar o presente E aí não gravei mais nada, gente Passamos... Como era feriado A gente passou o dia, né? Meio que jogados, né? E foi isso Mas eu vou... Agora todo mundo saiu E aí eu resolvi fazer a cadeira, né? Que eu falei pra vocês Mas antes, gente Eu vou bater um pudim Porque a Lara Faz uma semana Que tá me pedindo pudim Ela não gostava Mas agora eu não sei Diz o que é pudim Porque quer pudim Fica toda hora me pedindo E aí depois elas saíram E eu vou aproveitar pra fazer Quando ela volta Hoje, dia das crianças Ela vai ainda aproveitar o pudim, né? No dia das crianças Vamos ver se ela vai comer, né? Então agora eu vou bater o pudim E depois eu vou fazer a cadeira Bora lá comigo Gente, pudim todo mundo sabe fazer Eu acredito eu, né? Ó A gente bota ovos Eu vou usar três É isso Olha só Eu notei que a embalagem tá bem Assim Leve Olha aqui, ó Que a dona Lara fez, ó Não sei se dá pra vocês ver Ela fez um furinho aqui, gente, ó Acho que tá escuro, né? Ali, ó Ela fez um furinho aqui, discretamente E ela tava pegando, né? Daqui, pra eu não ver que ela abriu Esperta, né? Ela me paga Ai, a Lara não tem jeito Ai, agora, ó Tem um pouco mais da metade aqui Que a dona Lara Comeu Gente, agora a gente aproveita a mesma caixinha Pra botar o leite Tchau, tchauis Só que eu vou ter que pôr um pouquinho de açúcar Porque a Lara pegou, né? Um pouco do leite condensado Então a gente vai ter que acrescentar um pouquinho de açúcar Ó, gente, eu gosto de pôr baunilha, tá? Aí bota só umas gotinhas E é isso, agora a gente bate Agora vamos fazer a chalda Pegar a leiteira aqui Ó, gurias, agora não tem mistério, tá? É só fazer o caramelo Deixar esse açúcar derreter um pouquinho Eu já vou esquentar uma aguinha aqui Que aí depois a gente bota um pouquinho Um fiozinho de água quente Ah, matei na torneira, nem vou esquentar E aí... Pra botar na forma Ó, gente, tá um pouquinho escuro aqui, tá? Mas agora eu vou botar água Ó, gente, tá um pouquinho escuro aqui Ó, gente, tá um pouquinho escuro aqui Ó, gente, tá um pouquinho escuro aqui Que exala no ar Com mais essenciado além A confiança que traz A esperança que vem É o teu amor que mantém Meninas, eu já coloquei, ó Meninas, eu já coloquei, ó Uma panela aqui no fogão Com um pouco de água dentro, tá? Pra ferver Agora eu vou colocar a forma aqui Depois eu coloco a tampa Mais ou menos uns 20, 25 minutinhos Vai tá pronto, tá? Eu já mostro pra vocês como é que eu vou fazer Ó, coloquei um papel alumínio É, agora a gente larga Tem que ser uma forma, gente Que encaixe bem certinho na panela, tá? A gente larga a forma aqui E agora a gente bota a tampa Pronto Mais ou menos 20 minutos Eu venho e coloco uma faca E aí Eu testo pra ver se já tá bom, tá bom? Bom, agora vamos fazer então A cadeira Ó, que tá o tecido Vou ligar a luz aqui Vou tirar isso aqui Ui Aqui tá o modelo O molde Da cadeira velha Ó como era velha, gente O marido cortou Mas agora a gente vai Ver certinho Peraí que eu vou botar vocês no tripé O que fazer pra não errar? Ah, como eu quero ser fiel Quando eu olhar dentro de mim Eu quero contemplar o meu Deus Pra ser um vaso de valor Tenho que renunciar o meu Deus Tenho que renunciar o meu Deus Tenho que renunciar o meu Deus Para tocar o teu coração, Senhor Pra conquistar a tua atenção Eu vou Dá o louvor O que é todo o meu Deus Mesmo na dor Mesmo na dor te louvarei Te louvarei, Senhor Na missão Te adorarei Na missão Se eu errar, te pedirei Se eu errar, pedirei perdão Eu sempre me alegrarei Bom Agora então, gente Eu vou fazer as costuras Nas laterais Aí depois eu vou fazer ali Onde vai as madeirinhas Que é as pontas Eu vou colocar a máquina Pra cá agora Pra poder costurar Eu vou colocar a máquina Sabe que ainda sinto saudades Do tempo que tu servias a mim Ah, como tu eras tão feliz E hoje vive uma vida ruim Quanto tempo estou esperando Você tomar uma decisão Deixa eu ser o teu amor de novo Quero voltar pro teu coração Volta Será que você não sabe Que a porta de escape Pra você sempre souber Volta Eu estou te esperando Um banquete te espera Vem correndo, filho meu Desde que estou à porta e bato Se você puder ouvir a minha voz Tudo que eu quero é ouvir teu sim Dizendo que me aceita para ser só nós Saia logo deste mundo ingrato Ele nunca vai ter vida pra te dar Se morrer sem minha companhia Infelizmente comigo não vais morar Volta Será que eu vou... Meninas, agora eu vou medir Pra ver quanto que eu tenho que dobrar, tá? Vou colocar aqui E aqui Espregar um alfinite Aqui Não Vamos lá. Pronto. Agora é só fazer as contas e já vai estar pronto, gente. Bora lá. Eu já volto. Urias, tá pronto, ó. Dobrei aqui. Essa lanza aqui é bem escura, gente. Ó, dobrei e aí eu fiz duas costuras, tá? Pra ficar firme, porque aqui vai a madeirinha, tá? Aí eu vou ver o que eu faço naquele outro tecidinho ali. De repente eu podia fazer uma almofadinha, né? Pra pôr ali. Eu vou ver aqui o que eu faço. Gente, já deu 20 minutos. 25, na verdade. E eu vou dar uma espiada aqui. Quando levantar isso aqui tem que ter cuidado, tá, gente? Porque o vapor... Ó, tá pronto. Enfia a faquinha, ela sai limpinha. Tá prontinho. Agora eu vou... Tirar isso aqui. Mas eu fiz aqui uma almofadinha, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês entenderem melhor. Ó. Tinha feito até maior que... Mais larga assim, mais compridinha. Às vezes tu senta, é bom ter um apoio assim bem embaixo na coluna, né? Ó, aí eu fiz o transpasse aqui. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Um forrinho pra poder tirar pra lavar aquela ali, sabe? Eu não quis colocar o enchimento direto. Então, eu peguei esse tecidinho aqui. Aí, eu cortei. E aí, agora eu costurei e deixei uma aberturinha aqui. Aí, agora eu vou encher, ó. E aí, depois eu vou colocar aqui dentro. Muito em breve vai surgir O que jamais já pode se ouvir Não vão ter como explicar Nem contemplar Nem mesmo admitir Sobre este céu azul O meu Cristo se colocará E com vozes de arcanjos O som da trompeta se ouvirá Jesus virá Para buscar A igreja E ganhou Na cruz Não tardará Vou esperar Pois breve Vai voltar Jesus Ao ouvirmos Sua voz Chamando-nos Chamando-nos Ó Agora eu só dobro assim pra dentro E passo uma costurinha aqui Pra fechar o resto Ele cumprirá Para buscar A igreja Que ganhou Na cruz Não tardará Vou esperar Pois breve Vai voltar Jesus Como prometeu Como prometeu Como prometeu Ele cumprirá Como Ele subir Ele descerá Agora vem Jesus Jesus virá Para buscar A igreja E ganhou Ficou prontinho Vamos ver se cabe aqui Certinho Pode ficar sobrando Ah, mas tá bom Ó Ficou bom Ó Ficou legal Conforme for usando Vai amaciando Aí conforme for usando Né, gente Vai amaciando Aí aqui Ele ficou bem transpassado Acho que não vai ter problema Tá Ó Que amor Aí vamos esperar O marido chegar Pra Nós montar a cadeira Tá bom O pudimzinho ficou pronto Ficou prontinho, ó Ficou bem lindinho Agora eu vou Ó Vou derreter Esse resto De De calda Que tinha ficado Durinho, ó Já derreteu Agora eu vou colocar lá Aproveitar toda a caldinha, né Vamos botar aqui Pronto Eu não tenho prato Eu não tenho prato Próprio de pudim, tá, gente Mas tá bom Vou colocar ali pra gelar A Lara nem imagina O que eu fiz Olha pra mim Abre a geladeira Olha Pensa agora Pensa, vai depois da janta Depois da janta Tá Não, depois da janta Depois da janta Só uma Só uma Só uma Não, não Depois da janta Olha Falta pouco agora É rica na cara Não, depois da janta Eu não tenho prato Foi você que disse Que não tem mais jeito Foi você que disse Que tudo acabou Tanto tempo faz Que Deus me prometeu Tudinho Já pedido De jeito Sai, como é que o troço Vai enganchar ali, ó Vem O Leozinho tá aqui, gente Ó Tem muita gente que pergunta Por que teu filho não aparece? Léo, fala Por que tu não aparece? Porque ele não quer Ele não gosta Ele é um pouco tímido Não, você é um pouco tímido Olha o que tu vai falar A gente não gosta de tirar foto Nem aparece E não Só tirar Não, tá com o seu lado Pode tirar Já dá as fotos da escola Eu vou fazer Tem jeito Tem jeito Tua hora já passou Tem jeito É o meu Deus Que está dizendo Tem jeito Tem jeito Já comece a agradecer Tem jeito E agora Tá lembrado Só porque eu cortei aquele plano É Eu não sabia que era só tirar esse palco Aí sim Aí sim Nossa, eu tô bem Eu queria ter certeza que tá Seguindo Parece que tá tão grande esse palco, né? Ele é do mesmo tamanho De aquele lá O que que tu entende, dona moça? Eu sei como é que era E eu sei que tá mais linda Se eu vim pro próximo vídeo Ah é Essa aqui tá muito linda Agora aquele lá Já tava muito velho Vai ser a real Ó o que você está errada? Não, não É que não É só se vai Não, é muito Tá muito fundo Eu só sento aqui E vai passar Tu lembra como é que era, mãe? Eu não sei Não sei não Ah é, não dá A minha lança lá Grava muito mal Contra a luz Tá aí, tu tinha os parafusos Ó a cobaia Ah, deu Tá, agora vamos botar com a almofadinha Não, cuidado, Lara Que os parafusos tá aberto ali A pituca na cabeça A pituca Tá, sai Deixa a mãe ver com a almofada agora Sai Sai, levanta, neguinho Levanta, Lara Larga, amor Não é em cima É pra escolar aqui, ó Quando sentar Ah, mas parece que tá muito sobrando tecido, Bata Ficou muito bonito Vamos descontar, Laura Não Não, é tanto assim também Não Fiz uma massa ensopada, tá? Ó, tinha sobrado três bifes do almoço Aí eu só piquei E fiz uma massinha ensopada, gente Isso aqui é uma delícia Deixa eu tentar mostrar Pra vocês E tá frio Então é tudo de bom Ó, fica aquele caldinho do molho Ó Ó Ó Delicioso Agora vamos jantar, então Nossa, que mole Hum, que bonito Peraí Peraí Quem é que furou a minha caixinha de leite condensado? Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Tá sempre enchufada Mas antes de eu subir Eu peguei a caixa e tava bem levinha assim, né? Descobri o furinho do lado, né? Eu falei ainda pro pai Tá Come, fala aí Eu não gostei Eu amei Ai, você quase caiu aqui Eu amei Tá com licença de leite condensado? Deixa eu ver Ficou bom, filha? Hum Que vontade que tu tava, hein, credo Ó, gente A cadeira, então, ficou assim Ficou bem linda Aqui ainda tem que trazer os parafusos certos, ó Pra Né? Que isso aqui foi só um Uma gambiarra pra poder montar Mas depois é só trocar o parafuso Botar o parafusinho certo ali, tá? Eu acho que super combinou com o sofá, ó Aí a gente vai usar ela aqui mesmo, tá? Pra servir de apoio aqui O que vocês acharam? Do lixo ao luxo, né? Ficou linda Pena que eu não tenho uma foto dela Como ela tava Tu não tem foto dela, amor? Não tem uma foto dela antes Mas vocês viram ali pelo tecido, né? Do jeito que ela tava E aqui também Tava muito feia a madeira, sabe? Tava muito velha Então ela foi restaurada E tá aí Dá pra sair ainda um bom tempo Essa cadeira Ficou maravilhosa Sentei na cadeira aqui, né? Pra finalizar o vídeo Corro o risco de cair, né? Mas espero que não Então esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei De comentar aqui embaixo, tá? Comentar bastante O que vocês acharam Né? Que eu amo responder a vocês, tá bom? Me siga no Instagram, gente Por lá A gente tá sempre batendo um papo Tô sempre presente por lá Tá bom? Então Um super beijo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau